Amigos do YouTube, hoje nós vamos plantar orquídeas. Esses pés, essas mudas, estavam somente num vaso. Como estava muito cheio, eu vou fazer mais quatro vasinhos, usando o seguinte substrato. Vou usar pó de pinos, que pode ser comprado numa floricultura, a casca de ovo, que eu sempre aproveito, assim que eu uso o ovo. Eu já pego a casca, põe numa vasilhinha e coloco ao sol para secar, depois para quebrar. Vamos usar também o carvão. E aqui temos pedaço de casca de coco, temos pedacinho de madeira. É o que estava sendo usado na muda, no antigo vasinho. Então, vamos lá. Vamos começar pelo carvão. Então, eu vou plantar os quatro juntos. Esses vasinhos de buraquinho, esse é para o meu jardim vertical. Para quem tem pouco espaço, faz o jardim vertical, põe na parede. Comprei esse vaso apropriado, pode usar garrafas descartáveis. E esse vasinho aqui eu vou preparar para pôr em cima de uma mesinha na minha varanda. Agora, eu vou pegar o pó de pênis, põe um pouquinho. Então, a orquídea, o cuidados, o plantio, não é aquele bicho de sete cabeças, igual muita gente acha que é. Então, é fácil. E ela fica muito bonita. Então, vamos lá. Pega essa muda maior. Vou pôr nesse vaso. Esse vaso maior. Mais uma vez. Estando sozinha. Dificulta um pouquinho, mas tudo vai dar certo. Vou apertar um pouquinho para segurar o pé. Vou pôr um pouquinho de casca de ovos. Vou reaproveitar também esse substrato que já estava plantado. Isso. Isso. Pôr mais um pouquinho de pó. Pó de pênis. Prontinho. Um vasinho. E essas folhas também eu aproveito. Tudo como o adubo. Deixa estragar nada. Prontinho. Um vasinho já está pronto. Vamos para o outro. Para vocês verem como é rápido. Isso vai também da prática. Do dia a dia da gente. Cada vez que a gente vai cuidando das nossas plantas. A gente vai aprendendo mais. Vamos pôr mais casca de ovos nessa aqui também. Mais aquele substrato. Casca de coco. Tudo a gente pode reaproveitar. Colocar mais um pouquinho de pó. Vocês veem que eu estou cuidando de quatro vasinhos. Sem muita dificuldade. Assim entre aspas. Porque usando uma mão para gravar. Vamos colocar o pó. Mais um pó aqui. Vamos pegar essas cascas de coco. Vamos pôr a casca de ovos. Mais um pouquinho de pó. Então rapidinho a gente cuida das nossas flores. Fica um jardim muito bonito. Agora essa menorzinha aqui. Vai ser usada nesse vasinho. Que eu quero para pôr na mesa. Muito lindo. Que é um vasinho menorzinho. E essa aqui vai para a mesa. Ou então pode ser posto no murinho. Pode ser posto assim no tanque. Então vou pôr o pó de pinos. Vamos usar casca de ovos. Então não precisa jogar casca de ovo fora. Diminui até o lixo. Dos nossos lares. Usando esse adubo. Pôr mais essa casca de coco. Também. Isso. Esse restinho desse aqui. Aproveitar. Que nada pode ser desperdiçado. Prontinho. Aí eu vou poder pôr esse restante também de casca de ovo. Que durante a semana eu vou juntando. Para colocar nas minhas plantas. Ela secando e lá o sol. Olha como a casca fica fácil para ser quebrada. Isso. Tem um restinho de carbão aqui que eu também posso completar. Aí. Completar. Vou usar esse restante de casca de pinos. Prontinho. 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 Agora eu vou pegar a água. Vou jogar um pouquinho. Um pouquinho em cada vasinho. Com a garrafinha de água eu já molho os quatro vasinhos. Prontinho. Então. Aqui está. Quatro vasinhos de orquídeas. Plantando rapidamente. Vou mostrar aqui o resultado do meu plantio das orquídeas. Temos aqui somente três vasinhos. Porque um eu doei para uma colega. Eu tinha plantado quatro. Porém um eu dei de presente. Por isso que hoje eu fiquei só com três. Então aqui está o resultado. Esse vasinho que eu fiz para a mesa. Olha o broto. Olha que broto bonito. Que já nasceu. Esse vasinho aqui de parede. Olha o broto. Olha que broto bonito também. E temos também. Esse outro. Esse outro vasinho. Que aqui eu não vejo. A gente não vê broto aqui embaixo. Porém. Olhando. Aqui para cima nesse galho. A gente vê um brotinho aqui. Aqui olha. Aí dá para perceber aqui. Tem um brotinho aqui. Então. Aqui está o resultado. Do meu plantio das orquídeas. Que vocês viram. Que rapidinho a gente planta. E dá certinho. E segue os cuidados diários. Até mais.